Olá, pessoal! Bom dia! 2023, ano novo, primeiro sábado do ano. A Raiz de Centeno é um escritório que vive novidades, vive inovações e não poderia ser diferente, né? Toda semana, a partir de hoje, eu vou começar a trazer aqui pra vocês um boletim do que ocorreu na semana. Quais foram as lives que nós tivemos no canal, os artigos postados no nosso blog e notícias que circularam aí pelo universo do direito trabalhista e previdenciário. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu tô muito contente de poder estar nessa participação. Eu sou o Lucas Henrique, supervisor de atendimento do Arraiz de Centeno. Vamos lá? Para começar, não poderia ser diferente. Vamos trazer aí o assunto mais falado todo dezembro, janeiro, começando o ano, que é o salário mínimo. O salário mínimo mudou e a sua aposentadoria também muda. Em 2023, o salário mínimo será aí de R$ 1.320,00. Aposentados que recebem o valor de um salário mínimo também terão um benefício reajustado pelo INSS. Marque essa data, a partir do dia 25 de janeiro de 2023. Quem recebe mais de um salário mínimo também deverá aí ter o seu benefício reajustado a partir dessa data, tá bem? E o que muda em relação às contribuições ao INSS? Para você que é contribuinte individual, facultativo, MEI, baixa renda, tem alterações aí para a partir de fevereiro de 2023, tá bem? Então, o contribuinte individual, aquele código 1007, ou facultativo, que recolhe pelo código 1406, na alíquota ali de 20%, terá que atualizar o valor da sua contribuição e passará a contribuir, se contribui sobre o salário mínimo, no valor de R$ 264,00. O contribuinte individual do código 1163, ou facultativo do código 1473, deverá atualizar a sua contribuição de 11%, para o valor de R$ 145,20. Já aquele contribuinte baixa renda, código 1929, ou MEI, microempreendedor individual, código 1406, deverá atualizar a sua contribuição de fevereiro para R$ 66,00, que é aquele percentual ali de 5% do salário mínimo, tá bem? Mas, Lucas, mesmo com reajuste, a minha aposentadoria, a minha pensão, o meu benefício, não está num valor bacana. Eu acho que tem aí alguma possibilidade, o INSS pode ter errado no cálculo do meu benefício. O que eu faço? Procure um advogado, procure um especialista em direito previdenciário e busque ali conversar com o advogado se você pode ter direito a uma revisão de aposentadoria. A gente tem diversas revisões aí no direito previdenciário, né? A mais atual, a mais falada, que está em todos os lugares, é a revisão da vida toda, por exemplo, sabe? Eu vou falar mais à frente dessa revisão, fizemos lives no canal sobre essa revisão, não vou falar mais à frente, mas tem aí as revisões, vida toda, concomitante, para quem teve aí salários concomitantes, contribuições concomitantes ao INSS, revisão de fato, revisão de direito, incluir verba trabalhista. Olha, é um leque, uma possibilidade de revisões. E compensa você aí procurar um advogado especialista e verificar se você tem aí possibilidade, né? Fazer o cálculo, fazer um estudo, uma análise aprofundada, verificar se tem direito a uma revisão e se tem, entrar aí ou na via administrativa ou na judicial, a depender do tipo de revisão. Certamente o advogado especialista que você procurar vai poder te orientar se tem aí como aumentar um pouquinho mais o valor dessa aposentadoria e dessa pensão. Mas então, você aí, contribuinte individual, meio, baixa renda, fique atento que a partir de fevereiro você tem que atualizar aí o recolhimento, o valor que você vem contribuindo ao INSS, tá bem? Como falei, foi novidade também a revisão da vida toda. O que teve de novidade aí nessa semana? A revisão administrativa que o INSS possibilitou fazer ali por meio do aplicativo do meu INSS. Doutora Priscila Reis, sócia aqui do escritório, fez uma live na segunda-feira, ela trouxe a notícia ali quentinha, assim que saiu no final de semana, a gente correu, já montou uma live pra trazer informação pra você, onde ela está justamente falando aí da revisão da vida toda, o que é essa revisão. E aí, vale a pena fazer o pedido de revisão da vida toda direto no INSS? Será que o INSS aí tá sendo o nosso amigo? E agora, depois que o STF aprovou a tese da revisão da vida toda, abrir esse campo ali no meu INSS pra que o segurado faça o seu pedido de revisão, vale a pena? Quais os riscos será que ocorra com essa revisão? A gente sabe, a gente sempre fala aqui no canal, né, que não é aconselhável de forma alguma o segurado fazer um pedido de revisão sem antes procurar um advogado e fazer os cálculos. Por quê, gente? A revisão, ela pode aumentar o benefício, mas ela também pode diminuir o valor do seu benefício. Então, será que tem riscos aí de você fazer essa revisão diretamente no INSS? Qual a maneira mais rápida de você receber? Será que o INSS pode receber de forma mais rápida pelo INSS? ou receber aí de forma mais rápida pela justiça? Tem como a gente poder pedir aí uma tutela antecipada pra aplicar a sua revisão, corrigir a sua renda mensal atual e ficar discutindo aí no curso do processo o pagamento dos atrasados? Os documentos necessários, né? Eu sempre falo que não tem como falar, dar uma resposta com exatidão sem avaliar documentos. Então, precisa ali ter a carteira de trabalho, a cópia do processo administrativo que concedeu a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu benefício por incapacidade. Carteira de trabalho é muito importante porque muitas anotações de salário, muitos vínculos, por vezes, está ali na carteira de trabalho e não está no quinis, naquele extrato de contribuição do INSS. Então, é um documento muito importante pro advogado avaliar. Então, tudo isso, todas essas informações, a Priscila está falando nessa live que nós tivemos aí no nosso canal na segunda-feira, falando sobre a revisão da vida toda e essa possibilidade que o INSS colocou ali no meu INSS de fazer de forma administrativa. Você perdeu essa live na segunda-feira? Não teve tempo ali de assistir na hora do almoço? Corre no nosso canal, assiste. Aqui embaixo desse vídeo vai ter a descrição da live pra você poder acompanhar e ficar por dentro, tá bem? Também falamos ali na quarta-feira a doutora Gabriele, a nossa especialista aqui no Escritório em Direito Previdenciário, que realiza ali os atendimentos, as consultas iniciais. A doutora Gabriela trouxe pra nós a mudança mais falada também nesse começo de ano, a aposentadoria por idade, a nova regra para as mulheres em 2023 e como fica aí os requisitos para o homem. A gente sabe aí que teve, vinha numa alteração de idade aí pra mulher poder se aposentar. Agora, em 2023, é fixada a idade aí de 62 anos para a mulher, né? Mantendo ali os critérios de carência de 15 anos, 180 contribuições de carência. Então, nessa live de quarta-feira, a doutora Gabriela trouxe a maior mudança nas aposentadorias. Ela vai explicar ali as novas regras pra aposentadoria por idade, quem tem direito a essa aposentadoria, quais as novas regras e contribuições que você deve fazer para obter essa aposentadoria. A doutora Gabriela fala ali nessa live da importância do planejamento previdenciário. Você que não conhece o planejamento previdenciário, é aquela programação que você tem de possibilidade de fazer, de realizar, antes de pedir a sua aposentadoria. Lucas, eu ainda não estou com... Sou mulher, não tenho ainda 62 anos de idade. Estou com 58, o que eu posso fazer? Você pode planejar a sua aposentadoria. Você pode fazer um estudo junto com o advogado para verificar se compensa você aumentar o salário de contribuição daqui até completar a idade. Se essa regra é a melhor pra você ou se tem outras possibilidades. Tudo isso o planejamento pode te entregar. Ficou curioso? Quer saber mais sobre o planejamento? Quer saber mais sobre a aposentadoria por idade? Para o homem, como que ficou as regras? Teve mudança? Não teve? Eu não vou contar, não. Vou deixar você ir lá na live que a doutora Gabriela fez na quarta-feira, que também vai estar aqui na descrição desse vídeo, o link para você acessar e conferir aí todas as mudanças que nós tivemos. Já na quarta-feira, na quinta-feira, desculpa, nós trouxemos aí uma live especial também da nossa sócia, a doutora Carolina Centeno, junto também com a nossa especialista, a doutora Maressa, que também trabalha aqui no Arraiz de Centeno, é a nossa advogada especialista em direito previdenciário, regime geral do INSS. Ela também, junto ali com a doutora Gabriela, realiza os atendimentos, as consultas iniciais aqui do escritório. E a doutora Maressa trouxe ali como é uma consulta com advogado previdenciário. Nesse bate-papo aí, junto com a doutora Carolina, ela vai falar ali da importância da consulta previdenciária e como ela funciona. Você, fala aqui para mim, já passou pela experiência de uma consulta online com advogado? Eu fico pensando, né? Ontem mesmo eu estava pensando nisso. Gente, o homem tanto não, a mulher mais. A mulher todo ano ali faz o seu exame de rotina, faz um check-up. O homem também é recomendado, a partir de certa idade, ir no médico com mais frequência, fazer o exame de rotina, fazer um check-up. E por que, em relação à nossa vida previdenciária, também a gente não faz ali um exame, uma consulta com advogado para verificar se a nossa vida previdenciária está sadia, se está tudo certinho, se há alguma pendência, sabe? E a consulta é para isso. E hoje a gente tem a consulta online, a consulta virtual por videochamada. Você, aí no conforto da sua casa, sem precisar se deslocar, gastar com transporte, você pode ser atendido por um advogado online. Procure um especialista da sua confiança. Faça esse check-up da sua vida previdenciária, se está tudo ok, tudo correto. Não vamos ser o típico brasileiro de deixar tudo para a última hora. Antecipe-se, previna-se, verifica se está tudo correto, para quando chegar o momento de você pedir o seu benefício, a sua vida previdenciária está toda alinhada. Então, para quem que vale a pena essa consulta? Para qual idade? A partir de qual idade eu devo consultar um advogado previdenciário? E, gente, a consulta previdenciária, ela é capaz, eu já vi aqui no escritório, que ela é capaz de fazer você economizar dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui. Segurado que chega para a consulta, já tem muitas vezes ali o requisito de carência, por exemplo, para uma aposentadoria por idade, só está aguardando a idade e vem ali fazendo contribuições todo mês, certinho, com um X valor. A gente já atendeu aqui no escritório pessoas que, na consulta, saíram com a seguinte informação. Olha, você pode deixar de contribuir, contribui espaçadamente a cada seis meses para manter aí a qualidade de segurado, mas não há mais necessidade de você realizar esses recolhimentos todos os meses dessa forma, porque olhando aqui o panorama da sua vida previdenciária, recolhimentos todos os meses não vai alterar significativamente o valor do seu benefício. Então, compensa aí você recolher espaçadamente a cada seis meses só para manter a qualidade de segurado e esperar aí a idade para poder requerer o benefício. Gente, pensa o quanto que esse nosso cliente, esse segurado, pode, veio economizar aí, obtendo essa informação por meio da consulta. Ele estava recolhendo todos os meses e vai passar a recolher de seis em seis meses. Olha a economia que uma consulta trouxe para esse nosso cliente. Então, procure um advogado de sua confiança, faça uma consulta. Vale a pena, vale a pena, falando aqui como amigo seu, tá bem? E o que a consulta pode me entregar, uma consulta online? A consulta pode te entregar, ao final dela, respostas de dizer, olha, você precisa aí de um serviço consultivo, como um planejamento de aposentadoria, por conta dos indicadores. Você sabe o que é o indicador? Quando você pega o seu quinis ali, o seu extrato previdenciário, tem um monte de sigla ali embaixo. Cada sigla daquela representa uma pendência, uma correção que precisa ser feita. Então, o advogado consegue orientar isso você no momento da consulta. Ao final da consulta, ele pode dizer, olha, aqui, pela sua situação, você precisa de uma ação judicial. Você precisa de um requerimento administrativo. Então, eu costumo brincar com os clientes que vêm aqui no escritório, né, conversando ali naquela conversa gostosa, falar, olha, é como uma consulta médica. Você vai ali ter aquele primeiro contato com o advogado, ele vai fazer um diagnóstico da sua vida previdenciária e pode recomendar alguns exames que você vai ter que fazer e depois passar por um retorno de consulta. É assim a consulta previdenciária. Eu tenho certeza que é uma experiência fantástica e tem muito a te entregar e você se beneficiar, tá bem? Foi também live no nosso canal essa semana, na sexta-feira, ontem, doutora Marcela, nossa advogada especialista em direito trabalhista, trouxe aí a questão da doença depressão. E aí, pessoas com depressão podem ou não ser demitidas? O que é uma dispensa discriminatória? Foi o tema da live da doutora Marcela. Ela trouxe ali, que é a dispensa discriminatória, né? Pode ser por sexo, por origem, por raça, por deficiência, cor, estado civil, idade, ou, como exemplo, uma depressão grave, uma doença. Mas e aí, qualquer doença pode ser considerada discriminatória? Quando a empresa perde, há danos morais, a empresa pode ser condenada em danos morais. O que você precisa juntar de provas, documentos, para poder entrar com esse tipo de processo, de reclamação, e aí ter o auxílio de um advogado? Todas essas informações a doutora Marcela trouxe aí nessa live de sexta-feira da dispensa discriminatória, onde também para curtir, assistir essa live, você vai aí deixar, clicar no link que vai estar logo aqui abaixo do vídeo, tá bem? E, detalhe, temos também, aí pelo Brasil inteiro, diversos advogados trabalhistas que atendem também de forma online. Então, você que está passando por um problema trabalhista, vale a pena também uma consulta, um diagnóstico, advogado trabalhista. Por exemplo, vou dar um exemplo que aparece muitas dúvidas aqui no escritório. Vou pedir demissão, vou... Preciso avaliar minha rescisão, quanto eu vou receber, será que me pagaram certo? Uma consulta trabalhista, é possível fazer um raio-x, um diagnóstico de toda a sua rescisão, para verificar se você tem direitos. Por exemplo, se tem aí um dano moral para pedir por conta de uma dispensa discriminatória, uma hora extra habitual que não é paga, um salário que é uma verba, uma remuneração que é paga por fora e não está dentro do seu salário para ter os reflexos, tudo isso você pode ser atendido por uma consulta online, certo? Então, vai lá no nosso canal, clica aqui e, se você perdeu, eu recomendo, volta e vai assistir ali a nossa live da doutora Marcela sobre a dispensa discriminatória. Agora, falando aí de notícias que circularam pela internet, pelos noticiários, uma delas foi aí a recriação do Ministério da Previdência. Então, foi recriado o Ministério da Previdência. Mas, Lucas, por que recriado o Ministério da Previdência? Por que é tão importante? Gente, ministério criado significa que está dando uma importância à Previdência Social, está vendo a Previdência Social com outros olhos. Quando se cria um ministério, está se criando um órgão especializado para aprofundar aí nos debates da Previdência, como, por exemplo, pensão por morte, o cálculo da antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, onde você aí, diante, por conta da reforma da Previdência, e diante dessa nova fórmula de cálculo do benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, diminui muito o valor aí da aposentadoria do segurado e se discute muito a inconstitucionalidade dessa mudança que a reforma trouxe. Então, a partir do momento que a gente tem aí um ministério da Previdência criado, a gente tem um órgão aí com mais recursos e com mais autoridade do que uma secretaria da Previdência Social. Então, o debate vai ser muito mais aprofundado. Por isso que nós, previdenciaristas, estamos contentes aí com a criação do Ministério da Previdência. Notícia também, todo ano, é a prova de vida do INSS. Então, a prova de vida 2023 vem aí. O INSS continuará cruzando os dados do governo para comprovação da vida do aposentado ou do pensionista, tá bem? E esses dados, o governo federal, a base de dados, pega da onde? Por meio de registros de vacinação, consultas realizadas no Sistema Único de Saúde, o SUS, comprovante de votação de eleição, por meio do TSE, renovação de CNH por meio de DETRAN, entre outros dados que estão ali na base do governo. Então, essa medida do governo aí, na prova de vida, né? Atuando dessa forma como foi em 2022, continua aí visando buscar facilitar a comprovação e evitar aí que você, segurado, tenha que ficar enfrentando aí longas filas. Também foi notícia aí, né? Nós trouxemos novidades no nosso blog. Você já conhece o nosso blog? Eu vou deixar aqui para você, ó. O nosso blog é... Você entra aí no site, no Google, no seu navegador, no celular também, coloca arraisecenteno.com.br. Ali no nosso blog, você vai ter um campo para falar com advogado online, tem a possibilidade de falar pelo WhatsApp, e ali em cima, onde está escrito ali conteúdo, você pode acompanhar os nossos artigos. A gente produz artigos aí de forma a deixar você atualizado do que vem ocorrendo aí no direito previdenciário e trabalhista. E um dos artigos que nós trouxemos aí nessa semana que passou é a questão do CATE, né? O comunicado aí de acidente de trabalho. O que é, para que serve o CATE? A gente sabe que é um documento, quando o trabalhador sofre aí um acidente de trabalho, uma doença considerada ocupacional, que tem relação com o seu trabalho, é um documento de extrema importância para ter aí a garantia junto ao INSS de um benefício da espécie acidentária, né? Seja aí um auxílio-doença acidentária, uma aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, que garante direitos como a garantia do depósito do FGTS. Então a gente traz aí um artigo completo com todas as informações sobre esse importante documento, dizendo o que é, para que serve, quem pode emitir. A gente sabe que aí o empregador tem um prazo para poder emitir esse documento, um prazo de 24 horas. E aí se o empregador não emitir esse documento, quem que emite para você, sabe? E o que ocorre se a empresa não emitir? Tem alguma penalidade? Não tem penalidade? Como que vai fazer? E o CATE, né? Essa comunicação de acidente de trabalho não serve somente para a previdência, mas também para a trabalhista, né? Então se você aí teve uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, o empregador tem uma responsabilidade social sobre a vida do seu empregado. Então se esse empregado entrou sadio, está saindo doente da empresa, se acidentou, ficou com sequela, ou até mesmo tem uma doença que não é originária, não tem ligação com o trabalho, mas foi agravada por conta do seu trabalho, você tem direitos, tanto na esfera trabalhista, quanto na justiça previdenciária. Então, você passou por uma situação dessa, ou conhece aí algum amigo, algum parente que passou por uma situação dessa, entra lá no nosso site, no nosso blog, arraisecenteno.com.br, conteúdo e busca aí pelos nossos artigos. E não tem só conteúdo não, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Se você também tiver interesse, você pode, no Quem Somos, conhecer a nossa equipe, as pessoas que trabalham aqui conosco, em Campo Grande, pelo Brasil todo, porque o Arraise Centeno é um escritório digital, onde a gente tem colaboradores, pessoas que trabalham com a gente pelo Brasil inteiro, e você pode nos conhecer pelo Quem Somos, as nossas áreas de atuação, os nossos contatos, tudo está aqui no nosso site, tá bem? E também trouxemos aí, de artigo, de matéria para o nosso site, um conteúdo sobre a aposentadoria por invalidez, aquela espécie B32. E aí, ela é definitiva? Aposentadoria por invalidez. Qual que é o valor desse benefício no INSS? Como pedir aposentadoria por incapacidade no INSS? Quem pode receber e como pedir aquele adicional de 25%, sabe aquele para quem está incapacitado de forma total e permanente, aposentado aí por invalidez, e precisa de auxílio, ajuda de terceiros, por conta da doença, da sequela? E aí, quem que pode pedir esse adicional de 25%? E os benefícios entram na revisão da vida toda? O que você acha? Já adianto que sim, tá? Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, é possível passar pela revisão da vida toda. Mas antes, volta a repetir e reforço. Procure um advogado para realizar o cálculo antes de entrar com qualquer pedido e verificar se é vantajosa para você, se é possível corrigir o valor do benefício e receber atrasados dos últimos cinco anos. E o aposentado por invalidez? Paga imposto? Como que fica a questão da isenção do imposto de renda para quem está ali no hall de doenças graves? E ao final, a gente traz um bônus especial para você, que é o nosso leitor, que segue a gente, onde a gente traz ali cinco dúvidas mais frequentes sobre a aposentadoria por invalidez do INSS. Gostou? Se interessou? Tanto por esse artigo da aposentadoria por invalidez quanto o artigo do Cate? Os dois links vão estar aqui também no rodapé desse vídeo, tá bem? Gente, esse foi o boletim da nossa semana. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir, tá? Segue o nosso canal, compartilha esse vídeo, tá bem? Segue, clica aí, ativa o sininho, coloca aí o sininho para toda vez que tiver uma novidade, um vídeo novo aqui no canal, você poder ser notificado. Compartilha com os amigos, com os familiares, porque assim você nos ajuda a levar a informação para o maior número de pessoas possíveis. É o que a doutora Priscila sempre fala, né? O INSS não é nosso amigo. Então, a gente precisa levar a informação para você segurado. A gente precisa deixar você ciente dos seus direitos. Então, compartilha. A gente tem ali o nosso Instagram, arroba Raiz de Centeno. Temos o nosso Facebook, a Raiz de Centeno. Temos o nosso WhatsApp, 6799642-0399. Onde a gente tem uma equipe pronta para poder te atender no WhatsApp. Temos aí o site, o arraizdecenteno.com.br. E se você também preferir, o nosso e-mail, atendimento, arroba arraizadvogados.com.br. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar fazendo aqui esse primeiro vídeo com vocês. E semana que vem estou de volta. Um bom fim de semana, um bom descanso para todo mundo. Beijão para vocês. Tchau, tchau.